Amigo Amigo Ao ver Seu amigo Partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância digam não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Tenha o que vier Qualquer dia amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia amigo A gente Vai se encontrar Minha Mãe 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 Veja o que vier, venha o que vier, qualquer dia amigo eu volto a te encontrar, qualquer dia amigo eu volto a te encontrar, qualquer dia amigo...